Só pras menina que vem pro bailão preparada Aqui não tá nem aí pra nada Brota com voz de que tu foi selecionada Hoje eu vou mostrar como que eu trato essa safada Oh, a Letícia, eu gosto no cu Oh, a Letícia, eu gosto na cara Oh, a Letícia, eu gosto no cu Não tô nem aí pra nada Oh, a Letícia, eu gosto no cu Oh, a Letícia, eu gosto na cara Ela quer piroca Na boca, ela quer piroca Na chota, ela quer piroca Na boca, ela quer piroca Na chota, ela quer piroca Na chota, ela quer piroca Na chota, ela quer piroca Na boca, ela quer piroca Na chota Chama suas amigas loucas pra foder Hoje vai ter vale bom Vem se entupir-se Chama suas amigas loucas pra foder Hoje vai ter vale bom Vem se entupir-se Ela quer piroca Na boca, ela quer piroca Na chota ela quer piroca Na boca ela quer piroca Na chota ela quer piroca Na boca ela quer piroca Na chota ela quer piroca Na boca ela quer piroca Na chota DJ Bialbeats diretamente de Shai Natal Esse C é o Bialbeats Vai, só tu mandelão Pato mandelão Pato mandelão Só pras menina que vem pro bailão preparada, aqui não tá nem aí pra nada Nota com o bode que tu foi selecionada, hoje eu vou mostrar como que eu trato essa safada Uma Letícia eu gosto no cu, uma Patrícia eu gosto na cara Uma Letícia eu gosto no cu Não tô nem aí pra nada Uma Letícia eu gosto no cu, uma Patrícia eu gosto na cara Ela quer piroca, na boca ela quer piroca, na chota 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 Chama suas amigas loucas pra foder Hoje vai ter vale bom, vem se entupesir Chama suas amigas loucas pra foder, hoje vai ter vale bom, vem se entupesir Ela quer piroca, na boca ela quer piroca, na chota 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 ela quer piroca, na ch Esse daqui ó